A paz do Senhor pessoal, aqui é o pastor Fábio, seja bem-vindo ao nosso canal Adevárzea. Agora você irá ouvir uma das palavras que foram ministradas aqui nos nossos cultos presenciais. Convido que esteja presente no próximo culto. Peço também que compartilhe esse vídeo. Um forte abraço e fique com a palavra. Nos cumprimento com a paz do Senhor. Amém! Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. Seu capítulo é o de número 3. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. Seu capítulo é o de número 3. E depois eu quero ler o evangelho a qual escreveu João, capítulo de número 4. Lucas, capítulo de número 3. Privilégio de eu poder retornar aqui outra vez. O Senhor Fábio Rezende, Deus abençoe pelo carinho aos demais pastores e amigos. Nos abençoe em nome de Jesus. Deus, Ele tem uma palavra ao nosso coração. Lucas, capítulo de número 3. A partir do versos de número 1. Diga bem forte, Deus tem um novo endereço. Deus me chamou para ser esse novo endereço. E como esse novo endereço, eu irei servir. E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos, presidente da Judéia, e Herodes, o tetrarca da Galileia, e seu irmão Felipe, o tetrarca da Itureia, e da província de Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás sumo-sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus. Deus, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. João, capítulo de número 4. Versículo de número 22 a seguir. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem. E agora é. Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adoram o adorem em espírito e em verdade. Pode tomar o seu respectivo acento. Nós aprendemos logo na escola bíblica dominical. que os evangelistas que escreveram acerca de Jesus Cristo, os evangelhos, cada um tinha consigo uma característica distinta e uma objetividade. É do saber de todos nós que estamos aqui esta noite. Que o Mateus, ele tinha a perspectiva em seu evangelho de apresentar o rei Jesus. O Jesus rei que os judeus tanto aguardavam. Mateus, ele tinha essa perspectiva a objetividade de apresentar que esse Jesus é aquele que os profetas anunciaram. É por isso que nós vamos ler muito em Mateus uma expressão para que se cumprisse o que foi predito pelos profetas. O que Mateus está dizendo é que esse Jesus, que apareceu entre vós, este é o rei que foi prometido a Davi de um trono de um reino eterno. É este que tem o cetro da justiça. Este é o rei dos judeus. Se o Mateus estivesse aqui nessa reunião, com certeza ele sairia daqui dizendo, todos nós nos reunimos para adorar Jesus Cristo, o único rei, o rei verdadeiro, o rei dos judeus. Mas Marcos, a sua objetividade se distancia da de Mateus. O Marcos não estava presente no ministério de Jesus como discípulo de Jesus. Há quem diga que foi Pedro que ditou o evangelho a Marcos. Mas se Marcos fosse escrever tudo o que aconteceu aqui, o Marcos iria dizer que teve louvor, teve palavra, mas que teve milagres. Que Jesus é aquele que continua curando. Porque os maiores milagres estão registrados no evangelho a qual escreveu Marcos. O Marcos quer apresentar Jesus não como rei, mas como aquele que é servo, porém ele é maior do que César. E ele é aquele que faz milagres. Diferente de João, que ele quer apresentar a divindade de Jesus Cristo. Em seu evangelho universal, se João saísse daqui essa noite, ele iria escrever. Nós adoramos aquele que é Deus, o Deus eterno, o Jesus Cristo de Nazaré. Porém Lucas ele é médico, e Lucas também é historiador. O Lucas, ele não vai apresentar Jesus como rei. Ele também não vai apresentar Jesus como servo. Ele também não está muito preocupado em apresentar a divindade de Jesus Cristo. Ele vai apresentar Jesus como o homem perfeito. Mas como um historiador, ele não iria sair daqui dizendo que nós adoramos o rei Jesus. Ele também não iria dizer que nós, essa noite, recebemos curas e milagres. Não. O Lucas também não iria dizer que nós adoramos Jesus Cristo, aquele que é Deus. Quem sabe ele trazeria todas essas informações. Mas como um historiador, Lucas tem uma preocupação. Se passasse 100 anos, alguém poderia duvidar se realmente nós nos reunimos para adorar o rei Jesus. Se passasse 80 ou 200 ou quem sabe mil anos, alguém poderia duvidar se realmente houve curas. Se passasse 2 mil anos ou 2 mil e 30 anos, quem sabe alguém iria duvidar se Jesus realmente é Deus. Mas Lucas como historiador, ele vai lançar estacas históricas. Se Lucas, ele saísse daqui, mas como ele não andou com Jesus, ele iria em casa, em casa, perguntando para todos vocês. O que aconteceu no culto? É exatamente o que o historiador Lucas vai fazer. Ele foi de casa em casa, procurando testemunhas oculares. Perguntando a cada um deles, informações acerca de Jesus Cristo. Mas a preocupação dele, como historiador, é que se passar 2 mil anos, alguém precisaria ler e confirmar que realmente nós nos reunimos aqui, no nome de Jesus. O que Lucas iria fazer? Ele iria dizer, que no dia 7 de abril, em um domingo, às 18 horas, estávamos em Várzea Paulista. Todos reunidos em uma igreja que preside o pastor Fábio Rezende. E o prefeito da cidade é o professor Rodolfo. E o governador de São Paulo é o Tarciso. E o presidente da república é o fulano de tal. O que ele está fazendo? Colocando estacas históricas. Se passasse 2 mil anos, alguém poderia dizer, não sei se Jesus é Deus. Eu não sei se Ele curou. Mas é verdade. O governador era o Tarciso. O prefeito era o professor Rodolfo. E tinha um pastor presidente. É verdade. O nome dele, no ano de 2024, dia 7 de abril, era Fábio Rezende. É por isso que Lucas começa dizendo. E no 15º ano do reinado de Tibério César. Sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia. Sendo Herodes o tetrarca, o governador da Galiléia. E sendo Felipe o tetrarca, da região de Traconites. E Felipe da região de Abilene. O que Lucas quer fazer? Colocar estacas históricas. Mas o que ele quer trazer para nós, é uma outra informação que está no versículo de número 2. E sendo Anás e Caifás, sumo sacerdotes. Agora sai o historiador e entra o médico. E por que entra o médico? Porque o médico tem ética. Se fosse eu, eu iria dizer. Anás e Caifás. A religião está corrompida. Como ele é médico e ético, ele diz. Havendo Anás e Caifás. Sumos sacerdotes. Quando ele lança no plural, ele já está dizendo. Está corrompido. Não poderia ter dois. Só poderia ter um. O que Lucas quer nos trazer de informação, é o seguinte. Lá no templo da religião judaica, há uma placa. Há 400 anos. Deus não fala mais aqui. Lá dentro está corrompido. Mas e agora? Deus não vai falar ao novo endereço. E o endereço do culto é em um lugar na Judéia. Em um deserto. E a palavra de Deus não deixou de permear. Veio a palavra do Senhor. A um homem simples, por nome João, filho de Zacarias. Se você fosse procurar a Deus no culto, lá no templo dos judeus. Há uma placa. Ele não está mais aqui há 400 anos. Agora tem um novo endereço. Onde é o endereço? É lá no deserto. Deus continua falando. Aleluia. Mas quem é este pregador? Que comanda o culto no deserto? É um homem simples. No capítulo de número 1, Lucas continua colocando estacas históricas. No tempo de César Augusto, havia uma família. E o nome do pai da família? Zacarias. Alguém poderia dizer, ô Lucas. Há muitos Zacarias no século 1. Lucas traz uma outra informação fidedigna e metódica. Mas a esposa dele tem por nome Isabel. Alguém poderia levantar a mão e dizer, eu protesto. Zacarias e Isabel, havia muitos casais com este nome. Lucas traz uma outra informação. O pai desse João Batista é Zacarias. A esposa é Isabel. Mas essa Isabel tem o ventre estéreo. Deixa eu te contar uma novidade. Todas as vezes que Deus quis mudar o curso da história de um ventre estéreo. Ele fez nascer um menino. Eu vou repetir, todas as vezes que Deus quis mudar o curso da história de um ventre estéreo. Ele fez nascer um menino. E por quê? Porque nós cremos em um Deus que trabalha em meio às improbabilidades. Então, quero que você prove, pregador. Então, deixa comigo. Quando Deus queria formar uma grande nação do ventre estéreo de Sara, esposa de Abraão. Nasceu Isaac. Quando ele precisava do desdobramento dessa nação, do ventre estéreo de Rebeca, esposa de Isaac. Nasceu Jacó. Quando ele precisava de um avivamento em Israel, do ventre estéreo de Ana, esposa de Eucana. Nasceu Samuel. Quando ele precisava de um libertador na tribo de Dan, esposa de Manoá. Nasceu Sansão. Quando ele precisava de uma voz placa amar o deserto. Do ventre estéreo de Isabel, esposa de Zacarias. Nasceu João Batista. Mas quando ele precisava salvar a humanidade, não foi de uma estéreo. Foi de uma virgem. Jesus de Nazaré. Agora vai assumir quem manda. Mas olha a informação que Lucas traz agora. E esta Isabel, é das filhas de Arão. E Zacarias, é da oitava classe sacerdotal de Abias. O que Lucas quer nos informar? Lucas nos reporta a Davi. Primeira Crónicas 24 e 25. Quando Davi chegou em seu tempo, para reinar 40 anos. Ele quis comandar a música. Havia muitos levitas e sacerdotes. Davi um rei organizado, porque serve um Deus organizado. O que Davi fez? Aquilo que nós chamamos hoje de escala. Ele separou em turnos, quem seriam aqueles que iriam trabalhar dentro do templo. Do dia 1 ao dia 15, o primeiro turno. Do 16 ao dia 30, o segundo turno. Mas a oitava classe sacerdotal, o oitavo turno, era da casa de Arão. Olha o que Lucas está nos informando. Essa mulher que é estéreo, ela é da casa de Arão. E o esposo dela, Zacarias, é da oitava classe sacerdotal de Abias. Sabe o que Lucas quer nos trazer como informação preciosa? O templo dos judeus lá dentro está corrompido. Mas há um verdadeiro sumo sacerdote. Que pode nascer do ventre de uma estéreo. Mas segura, o pai de família por nome Zacarias, ele vai no templo servir a Deus. Mas no tempo de Zacarias, havia, segundo historiadores, mais de 20 ou 25 mil sacerdotes. É possível que alguém fosse sacerdote e não entrasse pelo menos uma única vez dentro do templo para servir. Então o que eles faziam? Aquilo que nós conhecemos, eu não sei se é do seu tempo, uma espécie de pitoco. Se não é do seu tempo, entenda como sorteio. E o que é o sorteio? Eles levantavam um número aleatório e com a franja eles subiam. E eles começavam a contar. Para alguns, coincidência. Para quem está pregando, puro milagre. Naquela tarde, recaiu a sorte exatamente em Zacarias. Zacarias vai entrar dentro do templo. Mas Lucas capítulo 1, versos 8, nos traz uma outra informação. E essa informação, permita-me aplicar. E é para nós que estamos aqui em cima. O texto diz que ela era estéreo. Qualquer um pai de família poderia abandonar o ministério. Largar tudo e dizer. Não quero mais entrar dentro do templo. O que vale adorar a Deus dentro do templo, se minha mulher é estéreo lá fora? O que vale levantar a mão e dar glória a Deus aqui dentro, se eu estou passando por um problema lá fora? O que vale vir para um culto, colocar essa camiseta de ser e servir eu, igreja, se lá fora eu estou desempregado? O texto nos informa que Zacarias, servindo a Deus do lado de dentro. Sabe o que eu quero lhe dizer? Enquanto você serve do lado de dentro. Eu conheço um Deus. Alguém disse, eu creio, que se encarrega de fazer o milagre do lado de fora. Alguém levantou a mão na galeria? E eu vou dizer a você essa noite. Enquanto você adora do lado de dentro. Deus se encarrega de fazer do lado de fora. Reage. Não desista. Não volte atrás. Enquanto você serve do lado de dentro. Deus se encarrega de gerar o teu milagre do lado de fora. Enquanto você faz do lado de dentro. Ele se encarrega de fazer gerar do lado de fora. Zacarias vai fazer aquele caminho que eles estavam acostumados. Vai passar pelo altar do holocausto no átrio. Na pia de bronze. Ele entra no lugar santo. A sua direita, a mesa dos pães da preposição. A sua esquerda, o candeiro. Na sua frente, o altar do incenso. É o mesmo caminho. É o mesmo endereço. O mesmo nome da rua. Os mesmos hinos da harpa. A mesma palavra inicial. Os mesmos louvores. Levanta para cantar. E depois de cantar, a gente senta. Vem mais alguém. Canta de novo. E depois que canta. A gente senta de novo. Depois, oportunidade para cantar mais um hino. Canta mais um hino. A gente fica de pé. Senta de novo. Canta cinquenta hinos. Fica de pé. Senta de novo. Eu já sei como funciona. E agora? Fica de pé de novo. Nós vamos orar. E agora? Oferta. Canta de novo. E depois de cantar. Aí é os avisos. E depois dos avisos. Aí a gente ora. E agora? Agora vem a palavra. Eu já estou acostumado a fazer o mesmo caminho. As mesmas músicas. A mesma liturgia. O mesmo cutuco do teu irmão. Levanta a mão e dá glória. Chacoalha dois ou três. Você pensa que todo culto é igual. Até que? Do lado de dentro. Deus pode marcar um encontro. Ah, alguém entendeu? Até que? Do lado de dentro. Deus pode marcar um encontro. Quando Zacarias vai oferecer a Deus. Deus envia Gabriel que aparece. Entre o altar do incenso e o candeiro. E Gabriel olha para Zacarias e diz. Zacarias. Enche o pulmão de ar por gentileza. Zacarias. As tuas orações. As tuas. Só quem ora já levantou a mão. As tuas. Se você não ora fica com ela abaixada. Mas só quem ora. As tuas orações. Elas foram ouvidas. Explique pregador. Eu explico. Nós vivemos em um tempo chato. Oh tempo chato. Você prega uma hora. Se você errar uma palavra. Os teólogos de redes sociais daqui a pouco estão comentando aqui embaixo. A irmã cantou. Suou. Ministrou. Nós somos abençoados. Se desafinou um pouquinho. Alguém comenta. Esses tempos atrás. Um jovem fez uma postagem nas redes sociais. Palavras do jovem. Um vaso. Usado por Deus. Colocou o dedo na cara da minha mãe e disse. Virá uma enfermidade sobre a tua vida. E a enfermidade veio. Era o câncer. Mas em um culto. Essa irmã orando. Uma irmã do ciclo de oração se levanta e diz. Deus hoje te traz a cura. Quando o jovem fez essa postagem. Ele embaixo deixou escapar algo. Ele disse. Pois é. Através da oração. Deus voltou atrás. Os teólogos de redes sociais. Ao invés de glorificar pelo milagre. Eles não estão preocupados com o milagre. Nem preocupados com a oração. Eles estavam questionando e discutindo entre eles. Deus volta ou não volta atrás. Um disse. Deus não pode voltar atrás. Malaquias 3.6. Eu sou o Senhor e não mudo. Alguém que assistiu 25 vídeos no YouTube. Agora ele é mais teólogo do que os outros. Ele já colocou embaixo. Tiago 1.17. Nele não há sombra de variação. Logo. Deus não muda. Aí veio alguém que talvez assistiu um pouco mais. E disse. Olha. Ezequias 13º rei de Judá. Recebeu a notícia da enfermidade. E queria morrer. Ele orou. Isaías voltou atrás. Então Deus volta atrás. E acrescentou 15 anos. Enquanto eles estão discutindo. Colocando Deus dentro de uma caixinha teológica. E dizendo. Se Deus muda ou Deus não muda. Eu vim aqui essa noite. Para te apresentar um Deus fora da caixa. Que Deus é esse? Antes de criar o universo. Ele já te viu com essa mão direita e levantada. Antes de criar o universo. Segura. Ele já ouviu a oração que tu ainda nem fez. Eu vou repetir. Antes de criar o universo. Ele já ouviu a oração que tu ainda nem fez. Deus ouviu as tuas orações. Deus ouviu as tuas orações. O Zacarias quer agora contar para todo mundo. Deus fez ele ficar mudo. O menino vai nascer nove meses depois. Com seis meses. Ele é cheio do Espírito Santo dentro do ventre de Isabel. Ele cresce. E ele por direito. Por prole. Por nepotismo. Tinha o direito de ser um sumo sacerdote. Mas eu vim aqui para dizer. Que nem sempre. O curso da sua vida. Está no método lógico. Eu vim aqui para te contrariar e dizer. Deus tem um outro curso para a sua história. Eu vou repetir. Se você quer ser. E servir. Esteja pronto para mudanças. Eu sei que é difícil dar glória. Mas eu vou repetir. Se você sentar nessa cadeira e dizer. Eu sou assim e não mudo. Tu não entendeu o que é evangelho. Evangelho não transforma a diversidade. Evangelho transforma caráter. Evangelho ele traz mudanças. Eu sou assim e não mudo. Então vai procurar alguma coisa para fazer. Porque se você veio para servir. Se você veio para ser. Eu tenho uma palavra ao teu coração. Se prepare para as mudanças. Que Deus tem para a tua vida. Ah, mas essas mudanças não são tão boas. Não. Pregador, o que é isso? Vestir essa camiseta. O culto está lotado. E o senhor não veio trazer vitória. Fazer barulho. Coisa nenhuma. Eu não vim trazer o chantilly do café. Eu vim trazer o amargo. Não, não vou te encher de vitória. Eu vim dizer para você. Que evangelho é abrir mão dos direitos. Para ser e servir. É abrir mão dos privilégios. A Bíblia não diz. É pensamento meu. O João Batista deve ter pensado. Pera lá. Meu pai se vestiu de linho. Eu poderia me vestir de linho. Colocar um éfode no peito com doze pedras. Uma mitra na cabeça com uma lâmina. Santidade ao Senhor. Colocar ombreiras. Campainhas. E entrar dentro do Santíssimo. Essa é a veste que eu posso vestir. É. Mas não é a que eu tenho para você, João. Tu vai se vestir com veste de pelo de camelo. Senhor. Ser o que o Senhor quer é muito difícil. Eu vou abrir mão do privilégio das vestes sacerdotais. Vai. Não, mas eu posso sentar na mesa de Anás e Caifás. Beber-lhe o melhor vinho, quem sabe. Ou quem sabe comer das iguarias os sacerdotes. Vai não. Essa mesa não te pertence, jovem. Ei, adolescente. Essa mesa não te cabe. Eu vou comer o quê? Comida de papai. Gafanhoto e mel silvestre. Mas não vai comer dessa mesa. Eu vou abrir mão das vestes, vai. Eu vou abrir mão da mesa, vai. Mas eu vou poder entrar dentro do templo. Pelo menos uma vez por ano. Vai não. Eu mudei de endereço, João. Tu vai para o deserto. Se tu abrir mão dos privilégios. O meu novo endereço vai ser no deserto da Judéia. Quer abrir mão dos privilégios? Está pronto para abrir mão? No dia em que você abrir mão dos privilégios. E ser aquilo que ele projetou, que você seja. Esteja pronto para ser uma voz. O culto na Judéia estava cheio. Assim. Porque é onde os fornos estão acesos. E tem trigo, tem pão. Se tem pão, tem povo. O culto no deserto estava lotado. Mas a palavra de João não mudou. O endereço mudou. As vestes mudaram. Os homens mudaram. Mas não me confunda. A palavra não mudou. A palavra é a mesma. Arrepende-vos. Arrepende-vos. Arrependei. Tem que ser cabra macho para dar glória agora. Ou se só dá glória debaixo de vitória. Porta aberta e chave. Eu vou repetir. A palavra não mudou. Arrependei-vos. 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 Porque é chegado o reino do céu. Amém. No culto tinha o povo. Tinha. Mas também tinha os fariseus. Os fariseus esperaram acabar o culto. E vieram até João e perguntaram. Quem és tu? És tu Jesus? Eu? Não. Eu não sou nem digno de desatar as sandálias dele. Eu só batizo com água. Ele é mais poderoso do que eu. E vos batizará. Segura. E sabia que já tem cliente assembleano que já não está mais gostando do fogo? É. Dá uma olhadinha para eles no culto. Eles ficam meio assim presbiteriano no culto. Friozinho. Mas esqueceu que a assembleia de Deus é 112 anos. Dependendo do fogo. Da palavra. Pregador, tu gosta do fogo? Gosto porque a Bíblia fala do fogo. Gênesis 15. Deus fez uma aliança com Abraão por intermédio do fogo. Êxodo capítulo 3. Deus falou com Moisés em uma sarça de fogo. Êxodo capítulo de número 13. A coluna que conduzia era a coluna de fogo. Levítico capítulo de número 6. A chama que acende no altar é fogo. Crônicas 21. Deus falou com Davi pelo fogo. Zacarias capítulo de número 2. Deus ele é um muro de fogo. Jeremias 23. A tua palavra é fogo. Primeira reis 18. Deus respondeu a Elias com fogo. Lucas 24. Quando ele falava em Emaús. O meu coração ardia. Porque é fogo. Atos capítulo de número 2. Línguas repartidas. Como que de fogo. Mateus capítulo 3. Ele vos batizará. Com o Espírito Santo. E com fogo. E com fogo. E com fogo. E com fogo. Ele ainda batiza com fogo. Não deixe esse crente frio. Do teu lado apagar essa chama. A chama que Deus acendeu. Homem não apagará. Então quem és tu João? Eu só sou uma voz. A voz do que clama. Quer ser uma voz adolescente? Quer ser uma voz jovem? Quer ser a voz do que clama? Abra a mão dos privilégios. Abra a mão dos direitos. E seja conduzido por aquele. Que te chamou para ser uma voz. Como o assembleano diz. Eu não sei como isso funciona. Mas fique em espírito de oração agora. Há uma festa. E essa festa. É dentro do palácio de Herodes. A voz de João. No deserto. Treme as estruturas do palácio. Mas quando eu li aquilo. Eu chorei. E eu vou repartir o que eu li com vocês. Talvez muitos aqui não estão prontos para esse tipo de conversa. Mas eu vou dizer. Diz o texto. Que Herodes gostava de ouvir João. Ó. Eu gosto desse silêncio também. Herodes gostava das mensagens de João. Mas no palácio. Nos bastidores. Pediu a cabeça dele. Tem até quem gosta da mensagem. Mas também quer a sua cabeça. Tem até quem é edificado. Pela tua vida. Mas vão pedir a tua cabeça. Mesmo que perca aqui. Ser fiel até a morte. Alguém deu glória a Deus. Eu vou repetir. Mesmo que perca a cabeça. Ser fiel até a morte. Só para quem deu glória. E levantou a mão para adorar. É para você. Se eu for fiel até a morte. O que eu tenho? Segundo a Timóteo. Capítulo 4. Versos 8. Desde agora. A coroa da justiça. Tiago capítulo 1. Versos 12. Bem-aventurado o varão que suporta a tentação. Grifo meu agora. Depois de suportar e vencer. Dar-te-ei a coroa da vida. 1 Coríntios 9.25. Dar-te-ei uma coroa incorruptível. 1 Pedro capítulo 5.4. Dar-te-ei uma coroa de glória. Apocalipse 2.10. Ser fiel até a morte. E dar-te-ei a coroa da vida. Mas eu já tenho a coroa. O que eu faço? Apocalipse 3.11. Guarda o que tens. Guarda o que tens. Guarda o que tens. Para que ninguém tome a tua coroa. Como vocês estão mais animados. Apocalipse 22.12. Eis que venho cedo sem demora. E comigo está o meu galardão. A cabeça de João Batista vale metade de um reino. Vale metade de um reino? Vale. Herodias dançando. O Herodes disse. Pede o que você quer. Até metade do meu reino eu te dou. A gente quer a cabeça de João. Prenderam João. Arrancaram a sua cabeça e colocaram em uma bandeja. Permita-me parafrasear. Se você procurasse Deus no culto. Do templo dos judeus. Há uma placa lá. Ele não está mais aqui. Sob nova direção. Agora lá é os homens. Mas eu quero Deus. Estão dizendo que ele está lá no deserto da Judéia. O culto é lá. Mas se você fosse no deserto da Judéia. Tem uma placa lá agora. O endereço não é mais aqui. Arrancaram a cabeça do profeta. Alguém perguntou. Aonde é o culto? Ele vai procurar o novo endereço. Ele vai procurar o novo endereço. Na história ele teve alguns endereços. Quando ele chamou os hebreus da escravidão do Egito. E os trouxe para o Sinai. Deus falou para Moisés. Construam um tabernáculo. E neste tabernáculo. Eu vou manifestar a minha glória. O meu cavote. Bezalel e Aulib receberam sabedoria do Espírito de Deus. E eles construíram o tabernáculo de madeira. Diz o texto. Que quando a glória de Deus desceu em Êxodo 40. Os hebreus, o povo. Não conseguiram chegar próximos do tabernáculo. A glória desceu no tabernáculo. Ao ponto de fumegar lá dentro. O peso da glória. Fez com que os hebreus tremessem. Os hebreus até falaram para Moisés. Moisés. Nós não queremos nem chegar perto do monte. O monte fumega quando Deus desce nele. Moisés então subia para falar com Deus. E em um dia desses. Moisés desceu do monte. Com o véu. Quando eu li a Bíblia a primeira vez. Novo convertido. Lendo ela inteira. Como o obreiro me sugeriu. Quando eu vi Moisés com o véu. E eu percebi que tinha uma glória atrás do véu. Eu logo imaginei. Esse homem é demais. Ele carrega o véu. E o povo não pode olhar para a glória. Então ele coloca um véu. Eu pensava que a glória não saía. De trás do véu. Sempre tem um dedo duro na igreja. E Paulo dedurou Moisés. Na segunda carta da igreja em Corinto. Capítulo 3. Ele disse. Moisés não usava o véu. Porque a glória ficava lá. Ele usava o véu para não mostrar. Que a glória era transitória. Ela até veio. Mas ela foi embora. Ela descia no tabernáculo. Mas ia embora. Ela até desceu em Moisés. E resplandeceu em teu rosto. Mas ele usava o véu para o povo não perceber. Que a glória já tinha ido embora. Porque ela era transitória. Tem até véu. Mas não tem glória. Tem até nome. Mas já não tem palavra. Tem até movimento. Mas não tem a presença. Tem até aparência. Tem o cutuca teu irmão. Fala para dois ou três. Mas já não é mais cheio do Espírito Santo. Existe uma geração de movimento. Que anda com o véu. Para não mostrar. Que a glória já foi embora. Mas estou pregando aqui essa noite. Para jovens e adolescentes. Cheio do Espírito Santo. Que não precisam mais do véu. E porquê? Paulo diz. Porque aprenderam a andar. De glória em glória. Alguém deu glória. De glória em glória. Mas a glória veio. E a glória foi embora. Passa-se muitos anos. Davi ele quer construir uma casa ao Senhor. Não dá mais para a glória descer. Em um tabernáculo de madeira. O profeta Natan diz que Davi. Não poderia construir essa casa. As suas mãos eram manchadas de sangue. Gê de dias a saber. Salomão filho de Davi. É ele que vai construir essa casa. Salomão. Ele busca. Todos os recursos necessários. E os recursos que o pai deixou. E agora é Salomão que dá o seguimento. E no dia da inauguração do templo. Estavam todos prontos. Esperando a glória descer. Se você fosse naquele culto. Só de olhar para a banda. Você já ficaria arrepiado. Sabe quem iria tocar na inauguração do templo? Os filhos de Azaf. Matanias. Zacur. Azarela. E José. Todos com os instrumentos. Se você olhasse para o lado. A orquestra. Os filhos de Jedutum. E os filhos de Ramã. Logo eu pensei. Agora a glória desce. Quando eles tocarem. A glória vai descer. Mas eu fui contrariado. Diz o texto. Que antes dos levitas tocarem. A glória desceu. E quando a glória desceu. Os sacerdotes caíram ao chão. Eles não conseguiram ficar de pé. Pelo peso da glória. E aí eu perguntei. Senhor. Os levitas eram bons. Tinham nomes. Mas a glória desceu. Antes que eles tocassem. Claro. Para a minha glória descer. Para a minha presença habitar. Eu não dependo de homens. Pode cantar bem. Pode pregar bem. Pode ter seguidores. Pode ser famosinho. Pode ter curtida. Pode estar estourando no mercado gospel. Não importa. Para a minha presença descer. Eu não dependo de homens. Eu vou repetir. Alguém entendeu? Para a minha presença descer. Eu não preciso de homens. E se nós trouxermos o fulano de tal? E se nós trouxermos a cantora tal? Deus não depende de homens. Eu vou repetir para você aí. Que fica lá a minha referência. É meu tudo. Sem você eu não vivo. Se apegue em Deus. Deus não depende de nomes. Se aqueles chatos das redes sociais. Estivessem no culto. Quando a glória desceu. Esses dias eles estavam falando aí na internet. Agora esses louvores. Eles repetem cinquenta vezes o refrão. Pois é. Quando a glória desceu. Os sacerdotes olharam. Eu nem sei que música eles iriam cantar. Mas quando perceberam que a glória não depende deles. Só sobrou um louvor. E repetiram vinte e sete vezes. O Senhor é bom. E a tua benignidade. Ela dura para sempre. O Senhor é bom. E a tua benignidade. Ela dura para sempre. Pois o Senhor é bom. E a tua benignidade. Ela dura para sempre. Vocês já deram glória a Deus. Agora há uma tristeza no nosso coração. Sabe por quê? Porque assim como no tabernáculo. A glória desceu. Encheu a casa. Mas ela foi embora de novo. Guarde esse texto no seu coração. E leia quando chegar em casa. Mas como você é curioso. Já tem gente querendo abrir a Bíblia agora. Primeiro livro dos reis. Capítulo oito. Versos vinte e sete. Permita-me fazer isso. Quando a glória foi embora. Eu imagino que Salomão. Viu todo mundo indo embora. Imagine aqui. A glória desceu. Os sacerdotes aqui não conseguiram ficar de pé. Mas a glória foi embora. Depois da benção apostólica. Todo mundo vai para casa. E o Salomão. Primeira reis oito vinte e sete. Ele sentou. Ficou olhando. E disse. Todavia. Entretanto. No entanto. Habitaria Deus na terra? A pergunta de Salomão é irônica. Mas ao mesmo tempo. Há um fundo de verdade. O que Salomão está dizendo é. Por que o Senhor desce e não fica? Por que o Senhor vem? Nos enche da tua presença. E vai embora. Aí eu já sei a resposta. Porventura. Todavia. Também. Poderia-se Deus. Que conta cada estrela. E coloca um nome. Poderia-se Deus. Que carrega os oceanos. Na concha de suas mãos. Poderia-se Deus. Que se assenta no globo terrestre. Poderia-se Deus. Habitar na terra. No templo. Salomão já tem a resposta. Claro que não. Ele não pode. É por isso que Ele vem. Mas Ele vai embora. Passa-se muitos anos. Este mesmo templo que Deus habitou um dia. Ele vai ser destruído pelos caldeus. A glória não será mais vista entre os homens. Passa-se setenta anos de um cativeiro babilônico. Segundo a profecia de Jeremias. Filho de Uquias. O sacerdote da terra de Ananote. Depois dos setenta anos. Os judeus vão voltar para casa. Eles voltam com todos os materiais. Para reconstruir novamente o templo. Mas eles. Sentiram a pressão dos samaritanos. E a obra foi embargada. Mais de dezesseis anos se passam. Deus levanta um profeta. Na verdade Deus sempre levanta um profeta. A Géu se levanta. Capítulo de número um. Versos oito. Ele diz. Ó povo meu. Sobem ao monte. Cortem madeira. E edifiquem a minha casa. E o meu nome será glorificado. Eu vou repetir. Eu vou repetir. Ó geração. Sobem ao monte. Cortem madeira. Sirvam. E edifiquem a minha casa. E eu o Senhor. Serei glorificado. E o povo se ajuntou. Subiu para o monte. É ser. É servir. Cortaram madeira. Edificaram a casa. Permita-me. E nada contra os anciãos. Mas depois que o templo foi reconstruído de madeira. Em Esdras capítulo 3 diz o texto. Os anciãos. Tinham mais de 120 anos de idade. Porque eles tinham visto o primeiro templo de ouro. De Salomão. Quando eles olharam para o templo de madeira. Começaram a murmurar. Na mentalidade deles. Como pode Deus habitar. Em um templo de pau. De madeira. Já tem alguém mandando o WhatsApp. Dizendo. Será que acabou o recurso no céu? O primeiro templo era de ouro. A madeira de oliveira. Agora é um barraco de madeira. Deus vai habitar aí. Acabou o dinheiro. Antes que alguém pensasse. Ou mandasse a mensagem no WhatsApp. O próprio Ageu levantou e disse. Minha é a prata. Meu é o ouro. Eu vou repetir. Minha é a prata. Meu é o ouro. O que ele está dizendo nas entrelinhas é. Se eu quiser. Eu construo. Um milhão de templos. Maiores que o de Salomão. Mas eu quero de madeira. E por quê? Porque o povo no primeiro templo. Só ia por causa do entretenimento. Do glamour. Do esplendor do lado de fora. Mas agora eu quero ensinar. Que o que mais vale. É a glória da última casa do lado de dentro. Que é maior. Que é maior. Que é maior. Que é maior. Que é a primeira. Segura aí no banco. O primeiro é maior. O segundo é menor. O primeiro é de ouro. O segundo é de madeira. O primeiro está todo mundo alegre. O segundo já tem ancião triste. O primeiro reunião. Fila. Porta para entrar. E por quê? Tem cantor famoso. Tem cantora. Tem pregador. O segundo não tem ninguém. Mas tem algo no segundo. Que é maior que o primeiro. A glória. Alguém entendeu? Levanta uma mão. A glória. O que vale é a glória do lado de dentro. O que vale é a glória do lado de dentro. Vocês me aguentam mais alguns minutos. Digam amém. Então diga bem forte. Porventura. Todavia. Poderia Deus habitar na terra? Diga bem forte. A glória vem. Mas ela vai embora. Pergunta bem forte. Porventura. Poderia Deus habitar na terra? Segura. O Salomão está como? Poderia Deus habitar na terra? Aí vem um rapazinho. Filho de Salomé. Irmão de Tiago. Ele pega uma pena. Um tinteiro. E um pergaminho. E ele já começa respondendo a Salomão. Qual a pergunta de Salomão? Poderia Deus habitar? Na terra? Sim, Salomão. Sim, Salomão. Poderia? No princípio era o verbo. E o verbo era Deus. E o verbo estava com Deus. E sem ele nada do que foi feito se fez. Poderia Deus. Poderia Deus habitar na terra? Versos 14. E ele tabernaculou. E ele habitou entre nós. Mas e aquela glória que vinha embora? Nós vimos a tua glória. Eu não vim fazer barulho. A glória do unigênito do Pai estava sobre ele. Por causa daquele glória lá no fundo eu vou explicar. Por causa daquele glória lá no fundo eu vou explicar. Glória do Pai. A glória do Pai nunca mais foi vista entre os homens. Alguém cutucou e disse. Está lá no culto na Judéia. Vamos lá. Há uma placa lá. Mataram o último profeta a veta do testamentário. Deus mudou de endereço. Se o endereço não é no templo. E não é no deserto da Judéia. Aonde é o endereço? Jesus está andando com doze homens. E agora ele vai encontrar o novo endereço. Ele parou na entrada de Samaria. E olhou para os discípulos e disse. Vão comprar comida? Onze foram. João não é bobo? João falou. Vou não. Vou entrar contigo. Entrou Jesus e João. Não entrou às nove da manhã. Nem às três da tarde. Horário habitual das mulheres buscarem água no poço. Ele foi no sol causticante do meio dia. E por quê? Porque está vindo ali um novo endereço. Ele sentou no poço e disse para João. Estou cansado. Como homem, ele cansa. Como Deus, vinde a mim. Os cansados e sobrecarregados que eu vos aliviarei. Só porque esse lado deu mais glória a Deus. Eu vou explicar para esse lado. Como homem, ele chorou por um amigo em Betânia. Mas como Deus, sai para fora Lázaro. Eu sou a ressurreição. Ah, alguém entendeu? Como homem, ele disse. Tenho sede. Mas como Deus, quem tem sede vem. Eu tenho água da vida eterna. Como homem, ele dorme na polpa do barco. Enche o pulmão aí. Como homem, ele dorme na polpa do barco. Como Deus, quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedece. Verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. Sentou no poço. Aí vem a mulher. Olhando para os lados. Porque as mulheres só vêm às nove e às três. Estou sozinha. Tinha cinco camas, cinco endereços. Cinco certidão de casamento. Cinco alianças jogadas fora. E agora está ficando com alguém. Quando ela chegou no poço. Jesus levantou e disse. Mulher. Dá-me água para beber. Oxe. Como tu sendo judeu, pede água para beber para uma mulher samaritana? Jesus falou. Mulher. Se tu soubesse eu conhecer o dom de Deus. Tu iria parar de beber água nesse poço. Porque esse poço aí da sua playlist. Com essas musiquinhas do mundo. Porque esse Instagram aí. Nesse direct. Com essa piriguete. Avisa logo ela que você é crente da Assembleia de Deus. Batizado no fogo. Esse poço aí. De tirar fotinha sensual com biquinho. E colocar versículo bíblico. Isso é poço de água estragada. Tu vem nesse poço. Beber dessa água. E amanhã tu vai voltar de novo. Porque essa água que você bebe desse poço. Não pode estaciar a tua sede. Mas se tu me pedir. Eu te darei água da vida eterna. Segura o glória. Aí ele olhou para ele de cima e embaixo. E é. Davi tinha uma funda. O Sansão tinha uma queixada de jumenta. O Moisés tinha um cajado e uma vara. O Arão tinha uma vara. O Josué tinha vários levitas com buzinas para tocar. Tu não tem nenhum balde. E vem dizer que tu tem água da vida. Eu não tenho pedrinha do Jordão. Eu não tenho água do Jordão batizada. Eu não tenho rosa ungida. Não tenho travesseiro ungido. Não tenho queixada de jumenta. Não tenho cajado. Não tenho vara. Não tenho arca. Não tenho candeiro. Não tenho chofar. Mas eu tenho algo. Que tira o traficante. A prostituta. O pecador. Do mais profundo de um poço. Eu tenho a graça. Eu tenho a graça. Eu tenho a graça. Eu tenho a misericórdia. Só quem já sentiu essa graça. Levanta essa mão para cima. E adore a Ele. Sabe por que os teus olhos estão cheios de lágrimas? Tu sabe que o teu poço era fundo demais. Tu lembra que o teu poço era tão fundo. Mas, oh, maravilhosa graça. Que nos buscou no mais profundo de um poço. Não, você não é tão pecador. Ao ponto que a graça não possa te alcançar. Eu tenho água da vida, mulher. Então, vamos fazer o seguinte. Me dá logo, então, dessa água. Tu está pensando que comigo é assim? Por gentileza. Se você é espiritual, tu vai pegar. Não escandalize antes de entender. Comigo não tem ficada. Não dá para vir beber da minha água aqui. E depois voltar para esse seu amante. Não dá para vir no congresso sentir arrepio da glória a Deus e aleluia. E amanhã está bebendo da água do mundo e namorando com o mundo. Se tu veio para namorar comigo e encontrou a pessoa errada. Com Jesus é casamento. É na alegria. É na dor. É na... Sou quem é casado com Jesus. Não vou dar água não. Chama lá teu marido. Aí ela está toda desconcertadinha. Aí ela falou. Eu não tenho marido. Dizesse bem. Teve cinco camas. Cinco endereços. Cinco certidão de casamento. Já amolou tanto padrinhos para vir em cinco casamentos. Cinco alianças lá na gaveta. E agora está com um ficante aí que é da minha água. Estou esperando você disfarçar aí da glória. Vejo que tu é profeta. Eu deixo você apagar aí no Instagram. Não olha para ele não. Senão ele vai ficar desconcertado. Ainda dá tempo. Já apagou? Quer beber da minha água? Quem tem sede vem. Segura. Agora essa mulher. Ela vai fazer uma pergunta. E eu vou trabalhar na pergunta dela para facilitar para a gente aqui. Olha o que ela disse para Jesus. Pastor Fábio. Eu cresci na igreja. Lá na congregação que Jeroboão construiu. E lá ele colocou dois bezerros. Porque o povo gostava de bezerrinho. Entre Dan e Berceba. E segundo a tradição. Desde criança meu pai me levava para aquele culto. E ele falava que Deus habitava ali. Mas eu nunca senti Deus. Eu conheço toda a liturgia do culto. A hora da oferta. Eu conheço pregador de nome. Pastor de nome. Eu já sei tudo o que acontece no culto. Eu até decorei os hinos da harpa do culto. Só que na verdade você nunca conheceu o Deus do culto. Só que os seus pais dizem que o culto não é em Samaria. É lá no templo de Salomão. Em Jerusalém. Afinal de contas. Aonde é o culto? E quem é o Deus do culto? Mulher. Tu está falando com Ele. E a hora é. E a hora é. E a hora vem. Em que o culto não é em Samaria. E eu mudei de endereço. Há 400 anos. Também não é mais lá. Que a glória vai descer em Jerusalém. A hora é. Em que o meu novo endereço. Será você. Nem os anjos sabiam. Nenhum profeta anunciou. Paulo disse. A igreja. É um mistério. Eu vou levantar uma igreja. Eu sozinho não sou. Mas nós somos um corpo místico. Só que eu só vou levantar essa igreja. No terceiro dia. Eu não sei se você vai pegar. Mas eu vou dizer mesmo assim. Mulher. Eu era na eternidade. Como o templo de Salomão. Riqueza. Glória. Glamor. Esplendor. Mas eu me fiz carne. E me tornei no templo de Zorobabel. Sem formosura. Rejeitado pelos homens. Sem aparência. Por isso eu disse. Este templo vai ser destruído. Mas ao terceiro dia. Eu redificarei. Sempre o João. Ele falava isso do seu corpo. O que ele estava dizendo é. Na eternidade. Eu era como o templo de Salomão. Mas quando eu me fiz carne. Eu me tornei num templo. De Zorobabel. Sem formosura. Mas eu vou para a cruz. Vou ser destruído. Como homem. Mas ao terceiro dia. Eu vou levantar. Uma igreja poderosa. Ao terceiro dia. Eu levantarei. Um novo endereço. Pergunte bem forte. E a glória. Ela não vai vir. E vai embora. Oração de Jesus. Pai. Sabe aquela glória. Que eu tinha contigo. Antes que o mundo existisse. Aquela que descia no tabernáculo. Que descia no templo de Salomão. Devolva-me. Tu vai fazer o que com ela? Eu sozinho desigrejado. Não sou igreja. Mas o corpo. É a igreja. Se eu estou no corpo. Eu faço parte. Mas assim como o homem. Se casa com uma mulher. São duas pessoas. Mas quando se casam. São um. Assim como o pai. O filho e o Espírito Santo. São três pessoas. Mas é um único Deus. Paulo disse. Peguei. Nós somos muitos membros. Mas seremos um só corpo. Mas como eu serei. Para servir. Eu te explico. Jesus disse. Pai. Devolva aquela glória. Porque eu vou dar para aqueles que tu me deste. Para que eles sejam um. Assim como nós somos um. Espera aí. Deixa eu ver se eu entendi. Então o culto. É dentro de você. E o Deus do culto. Habita aí. E a glória. Habita aí. Então a adoração. Não acabou. As 19. Não. Não vai acabar. As 20. Não. E nem as 21 horas. Não. Então aonde é o culto? Passando roupa. Dentro do Uber. Lá no meu trabalho. Vindo aqui para a igreja. Aonde eu culto. É dentro de você. E a glória. Não vai embora. Ela habitou aí dentro. Para que você possa andar. De glória em glória. De glória. Eu já tinha pulado da cadeira. De glória em glória. De glória em glória. Agora é a hora que os verdadeiros adoradores. Adorarão em espírito e em verdade. Se você já bebeu dessa água. E você faz parte deste corpo. Eu. Igreja. Ser. Mas e para servir? Faz igual a mulher samaritana. Deixa o cântaro e vai. Alguém entendeu? Podia ser o tema da mensagem. Deixa o cântaro. Deus deu agora. Deixa o cântaro. E vai. O problema é que você quer servir levando o cântaro. Está com mãos ocupadas. Deixa o cântaro. E vai. Ser e servir. Ser e servir. Só quem já bebeu dessa água. Ser e servir. Ser e servir. Ser e servir. E aqui eu vou encerrar. Até porque eu vou deixar cinco minutos para voltar. Quando ela deixou o cântaro. Ela foi para a Samaria. Só quem é. E serve e faz isso. De repente os discípulos voltaram. Estou falando dos discípulos. Cheio de comida. Jesus falou que estava com fome. Chegou cheio de sacola. E não tem crente assim. Anda com coisas. Preocupado com coisas. Só sacola. Aí quando eles chegaram. Falou. Está aqui Jesus. Jesus falou. A minha comida é fazer a vontade do meu pai. Aí veio a mulher samaritana correndo. Cheio de almas. Eu conheci o Messias. Eu conheci o Messias. Eu conheci o Messias. Tem gente carregando sacola. Preocupado com coisas. Mas tem aquelas. Que beberam da água da vida. E que aprenderam a servir. E que estão trazendo almas. Deixa de trazer coisas. Comece a trazer almas. Você é a igreja de Cristo na terra. Chegará o momento. Em que essa igreja não estará mais aqui. E aqui eu encerro deixando uma frase. Para você se escandalizar. E sair daqui escandalizado. Os céus. Não é para bonzinhos. Vou repetir. Os céus não é para bonzinhos. Os céus. É para pecadores arrependidos. Os céus. Os céus. Os céus. Os céus. Os céus. Os céus.